A Amazon atualizou a linha Echo de alto-falantes inteligentes em 2023 com uma nova geração de dispositivos. Temos aqui três dos representantes mais acessíveis da família, o Echo Show 5 de terceira geração, o Echo Dot de quinta geração e o inédito Echo Pop. Quais são os destaques de cada um destes modelos? O que eles trazem de novidade para essas versões recentes dos speakers da gigante do varejo? O TudoCelular testou em detalhes e explica pra você agora. Temos no design destes três dispositivos da Amazon todos os cenários possíveis para este quesito, desde algo inédito passando por mudanças pontuais até um visual idêntico à geração passada. O Echo Show 5 é um exemplo de poucas alterações. As bordas do display ficaram arredondadas para combinar com a porção externa do produto. O corpo em si também ficou mais reto agora. Os botões na parte superior ganharam um novo formato similar ao que vemos no Echo Dot. Temos aqui um para bloquear os microfones, os dois de ajuste de volume e uma chave para fechar a câmera localizada no canto superior direito da frente. Já o Echo Dot não apresentou novidades da quarta para a quinta geração. Ainda temos nele um layout circular feito de tecido e plástico, com uma base emborrachada e plana para facilitar o apoio, sem falar no tamanho bem compacto e no anel de LED posicionado embaixo. A Amazon vende uma versão com um visor para relógio digital, mas temos aqui a variante mais simples. Os botões incluem os dois controles de volume, o bloqueio dos microfones e um acionamento da Alexa sem usar a voz. O Echo Pop é a única linha inédita do trio. A gigante do varejo inseriu uma construção de plástico arredondado atrás com uma frente plana de tecido, além da porção inferior emborrachada. O LED de ativação da Alexa está posicionado na parte superior da frente. Ele fica perto dos três botões localizados no topo, que servem para ajustar o volume e desligar o microfone. Este modelo não tem uma tecla para ativação da assistente sem usar a voz. A Amazon inseriu nestes três aparelhos o suporte ao Bluetooth para se conectar a outros dispositivos sem fio e o Wi-Fi 5, que permite acessar tanto a rede 5 GHz quanto o de 2.4 GHz, a depender da melhor disponibilidade de sinal. O Echo Show 5, de terceira geração, dispensou a porta micro USB e agora traz apenas a entrada para cabo de energia. A ausência da saída P2, já à vista na segunda geração do modelo com tela, agora também foi passada para a Echo Dot 5, enquanto o Pop já nasce sem a porta para fones de ouvido. Toda a configuração inicial pode ser feita pelo aplicativo da Alexa. Este permite encontrar cada dispositivo novo e organizar por ambientes. Assim, dá para incluir outros aparelhos conectados na sua casa inteligente para controlar com maior facilidade por comandos de voz como apagar ou acender a luz sem precisar falar o nome do cômodo. Também é possível reunir mais de um Echo em grupos personalizados. Desta maneira, você consegue tocar alguma música em todos os Echos que estão em um local específico. Ou ainda dá para pedir para tocar em todo lugar. É também pelo app que você pode gerenciar cada Echo de forma individual. A Amazon oferece um equalizador com três faixas para ajustar graves, médios e agudos e permite escolher qual a palavra de ativação e a voz para a assistente que você prefere. Do trio apenas, o Echo Show 5 possui uma tela integrada. O display sensível ao toque vem com tamanho de 5,5 polegadas ligeiramente maior que o da geração passada, além das já mencionadas bordas arredondadas, que combinam com o design do produto. A exibição ganhou algumas melhorias. O brilho foi aprimorado para uma visualização superior durante o dia, além de ter ajuste automático durante a noite, que não deixa uma luz forte no seu ambiente. Não sentimos uma resposta tão rápida nos comandos por toque, mas as cores estão preservadas independentemente da intensidade que você utilize. E vamos para a parte de áudio destes speakers. Um dos focos da Amazon em todos os produtos dessa geração foi aprimorar a experiência sonora. O trio mostrou ter um som bem potente que dificilmente te fará passar dos 50% de volume, a depender do tamanho do seu cômodo. Os graves também ficaram mais encorpados. Mesmo sem utilizar o equalizador, é possível ouvir com maior clareza as batidas das frequências mais baixas, sem que o áudio fique abafado. Dos três modelos, o Echo Show 5 é o que apresenta a melhor qualidade sonora. O equilíbrio entre frequências agrada mais nele, o que deixa a música mais limpa de se ouvir. Já os modelos Dot e Pop apresentam agudos mais sujos em relação às demais faixas. Algo que pode tornar uma canção mais alta bem estridente se estiverem um volume elevado. Ainda que o modelo mais modesto tenha um alto-falante de 1,95 polegada ligeiramente maior que o de 1,73 polegada do modelo intermediário, na prática o Echo Dot e o Echo Pop quase não possuem tantas diferenças no som. O que distingue mais um do outro está na posição do alto-falante. Enquanto o layout circular permite um som espacial melhor por parte do Dot, o Pop emite um áudio mais direcionado. Alguns recursos já são conhecidos dos usuários da linha de speakers da Amazon. Estamos falando de funções mais básicas, como programar um timer ou um alarme, criar uma lista de compras ou consultar a previsão do tempo, por exemplo. Todas essas possibilidades estão presentes nestes três dispositivos. Os comandos por voz agora respondem mais rápido graças a melhorias feitas pela fabricante com o novo chip AZ2 Neural Edge. Ou seja, dá pra ter a ação de desligar ou ligar uma luz com uma espera menor ou resposta sem tanto atraso pela assistente. A Alexa ainda permite a interação cochichando. Basta você falar baixinho com ela que ela vai te responder no mesmo tom e não incomodará se alguém por perto estiver dormindo. E não podemos deixar de destacar as tradicionais skills para abrir algumas rádios compatíveis, streamings musicais de terceiros ou incorporar dispositivos inteligentes das mais diversas fabricantes. Aqui temos algumas funcionalidades principalmente no Echo Show 5 e no Echo Dot 5. A terceira geração do modelo com tela oferece a opção de ver letras enquanto toca alguma música pelo Amazon Music. Também dá pra conferir vídeos direto pelo Prime Video ou pelo YouTube. A diferença é que o streaming da Amazon já vem integrado, enquanto o do Google depende de o dispositivo rodar no seu navegador proprietário, o que pode deixar a experiência um pouco mais lenta. Você ainda tem acesso a cards dos dispositivos da sua casa inteligente para ativar ou desativar com um toque. O usuário consegue ver o clima dos próximos dias na sua região ou mesmo conferir os destaques da Alexa em vídeo. Outra ferramenta aqui se trata da câmera para videochamadas com outros Echos com tela. Porém, a lente de 2 megapixels não agrada na qualidade e poderia ter ganhado melhorias para esta geração. Já o Echo Dot trouxe dois novos sensores nesta quinta geração. Um deles é o detector de movimento. Ele consegue identificar quando um ambiente está vazio para desligar as luzes ou a TV ou outros tipos de gerenciamento de dispositivos conectados. O segundo consiste no sensor de temperatura. Caso você tenha algum ar-condicionado ou ventilador em sua casa inteligente, é possível configurar para ligar ou desligar esses aparelhos quando o Echo identificar se está acima ou abaixo de um determinado número. Sem falar na facilidade de saber quantos graus faz no momento no ambiente simplesmente ao pedir para a Alexa falar qual a temperatura de casa. A nova geração de produtos da linha Echo mostrou uma boa evolução em relação aos antecessores. O Show 5 adaptou os contornos das bordas com o layout do design e padronizou o visual dos botões, além de ter ganhado melhorias no seu som. O áudio também foi uma das principais melhorias no Echo Dot 5, já que o visual é praticamente o mesmo da quarta geração. Para essa quinta versão, a Amazon colocou novos sensores que deram novas possibilidades de integração com outros dispositivos e criação de rotinas que possam automatizar mais ainda o seu dia-a-dia. Precisamos destacar também a estreia do Echo Pop. Ele busca levar a Alexa e seus recursos a um produto mais acessível e compacto, sem deixar de pensar em uma qualidade sonora decente. Como principais pontos negativos, podemos citar a saída dos conectores micro USB do Show 5 e IP2 do Dot, o que força o usuário a sempre utilizar dispositivos externos por conexão sem fio. Além disso, entendemos que a câmera do Show 5 está abaixo do desejável para uma boa experiência, enquanto os agudos do Dot 5 e do Pop não acompanharam os avanços aplicados, em especial nos graves. A Amazon lançou o Echo Show 5 de terceira geração no Brasil pelo preço sugerido de R$ 649. Já o Echo Dot de quinta geração chegou ao país a partir de R$ 429. Por fim, o Echo Pop estreou a um valor inicial de R$ 349. Vale mais comprar o Show 5 atual ou o antecessor? Se você possui a segunda geração, talvez ainda não seja a hora de trocar, porém, caso esteja em busca de um agora, é mais negócio partir para a mais recente, já que a diferença de preço gira em torno de apenas R$ 50. E quanto ao Dot 5 e ao Pop? Eles possuem concorrentes? Podemos dizer que o Nest Mini segue como principal rival no mercado. O speaker do Google tem a vantagem do preço mais em conta e de todas as integrações possíveis com o sistema Android. Só que os dispositivos da Amazon ainda vão entregar um som superior e um desempenho mais ágil, sem falar nos novos sensores de movimento e de temperatura, se a sua opção for pelo Dot. Fim de papo nessa análise tripla que mostrou em detalhes estes três dispositivos da família Echo da geração de 2023. Agora chegou a hora de a gente saber a sua opinião, o que mais gostou em cada um deles. Qual atende mais ao que você precisa? O Show 5, o Dot ou o Pop? Pode comentar à vontade aí no espaço abaixo. Aproveita para dar aquela passadinha no tudocelular.com para conferir o review completo também em texto. Lá no nosso site ainda tem os links para você comprar estes speakers no melhor preço. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.